Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? É isso aí, estamos aqui hoje em Miracatu Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, meu Deus do céu, é grande o nome, tive que marcar senão eu ia esquecer Então é isso aí, estou vindo aqui a trabalho, vou ter aqui alguns clientes também E vou registrar para vocês um pouquinho dessa avenida que é a principal aqui Para que nós possamos conhecer juntos um pouco de Miracatu Que fica aqui no Vale do Ribeira, uma cidadezinha bacana, interiorzinha assim Parece aquele interior de São Paulo, que eu gosto muito É isso aí, vem comigo meus amigos, agradecer a todos, todos os inscritos, aqueles que não são inscritos Mas que assistem os vídeos, muito obrigado de coração meus amigos E pedir para quem não for inscrito, se inscreva no canal Isso aí acaba fortalecendo o nosso trabalho, incentivando a gente a fazer novos vídeos para vocês Beleza? Então é isso aí, vem comigo meus amigos É isso aí meus amigos, agora por volta de 15 horas Está marcando 19 graus É um tempo bem nublado mesmo, já deu uma garoada Mas agora deu uma firmada né Então vamos gravar um pouquinho para vocês aqui Ia gravar vindo para cá, mas Peguei chuva, um pouco de garoa no meio da estrada Acabei não gravando Vamos ver se a gente consegue gravar o retorno até Itanhaém Beleza meus amigos? É isso aí Cidadezinha bacana, vários comércios aqui Isso aqui é a avenida principal, para falar a verdade meus amigos Cidadezinha bem pacata, tranquila Pelo menos é o que dá para perceber assim né A impressão que passa Museu Cachoeira do Fauci Tem até cachoeira aqui meus amigos Pena que eu não consigo ir lá não, está bem correndo Fórum né, prefeitura Nossa bacana hein É isso aí, o hotelzão aqui ó Bacana, legal É isso aí, vamos Até ali no final, ali tem uma igreja aparentemente Até ali Desculpa a trepidação aí, porque aqui é Paralelepípedos Soitado É meus amigos, bem corrido mesmo Graças a Deus, bastante serviço aí A gente correndo atrás e Divulgando o trabalho Um trabalho árduo né, difícil Que é aos poucos né, devagar Mas a gente está aí, firme e forte Graças a Deus aí E a todos que ajudam e apoiam aí a gente né Está sempre assistindo os vídeos Praça Pedro Laragone Laragonte Meu Deus do céu Aqui é igreja meus amigos, igrejinhazinha Acho que acredito Igreja católica Mas está bom Pracinha ali embaixo bacana É isso aí ó Vamos dar uma voltinha aqui Aqui é rua Conego S. Goulart Meu Deus do céu E lá sentindo as montanhas Nossa, está uma neblina meus amigos Peguei chuva, uma neblina Lá tem que andar bem devagarzinho Que perigoso né Então você já viu Vocês podem ver umas casinhas simples Umas bacana Cidade legal Não conheço Falar a verdade A gente está conhecendo juntamente Tá lasqueira Olha o motoqueiro estressado Olha o meu amigo Está no interior Ai caramba Vamos por aqui que a gente vai cair de novo ao correio aqui meus amigos Bancos Essa avenida principal que a gente começou a gravar Vamos descer aqui ó Novamente E vou virar a esquerda ali na frente Que é onde eu tenho que ir Ficar próximo do meu cliente E é isso aí Muitas pessoas perguntam o que eu faço O que eu deixo de fazer E agora eu estou postando um pouquinho Para vocês terem ideia meus amigos Isso aí A gente trabalha com vendas né E estou fazendo um trabalho aqui nas cidades próximas Aqui de Itanhaém Para ver se a gente consegue abrir alguns clientes Formar uma carteira Para poder estar vendendo e entregando para eles aqui Graças a Deus já abri um É aquilo A gente passa em 20 Se um comprar já está bom meus amigos Porque aí a gente faz um trabalho Entendeu? O difícil é vender a primeira vez Depois que vende Já fica uma coisa mais tranquila Até porque o cliente conhece o seu material Conhece a qualidade do produto Então ele acaba tendo uma confiança Porque tudo que é novo gera aquela desconfiança né meus amigos Então é aquilo O trabalho de vendas é um trabalho minucioso De muita calma Paciência Você tem que criar um vínculo com o cliente Uma amizade E outro detalhe né Tem produto de qualidade Porque senão não adianta nada né Amizade toda E não vender uma porcaria Você está ferrado Então a gente trabalha com produto de qualidade Que é para não ter dor de cabeça meus amigos Que é demais viu Reclamação quando vem Você tem que resolver Tem que dar um jeito O cliente tem razão Você vai virando aqui Rua Tenente JP Ribeiro Vamos aqui andar um pouquinho para cá também Então é isso que eu estava falando Trabalhar com vendas é isso aí meus amigos E agora as pessoas que tinham dúvidas Agora já sabem um pouquinho né Do nosso trabalho Então sempre a gente está andando O tempo está curto Porque nem todo lugar eu consigo gravar também É complicado Mas graças a Deus as coisas estão andando meus amigos Isso aí que é importante Essa compreensão de todos aí Que estão fazendo Que acompanham os vídeos né Que estão vendo que a gente está um pouco ausente O cara não quer passar o amigo Vai lá amigão A gente tem que dar preferência né meus amigos A gente a pé desce também Anda a pé sempre A gente tem que se pôr no lugar da pessoa Eita lasqueira É som aqui Vamos virar aqui A direita meus amigos Rua Ai ferrou Doutor Emílio M Ribeiro Panificadora Supermercado Vários comércios Centrozinho Que bacana hein meus amigos Nunca tinha vindo para Miracatu Aliás vim uma vez Mas andei só ali perto do cliente Não vim muito para cá da cidade né Porque estava bem corrido Como o meu cliente vai chegar daqui uns 15 minutos Ele precisa fazer o acerto Dólares Very good Very nice Aí eu vou Vou esperar aqui 15 minutinhos Aproveitando e gravando para vocês meus amigos É aquilo que eu falo Quando tem um tempo a gente grava O problema é quando não tem Ai 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 Mas vamos que vamos No final dá tudo certo né Prendeus que ele é justo É isso aí Aqui do lado é a rodoviária Vamos ver se a gente consegue entrar Não sei nem se pode aqui Vamos entrar aqui como quem não quer nada né Faço a volta ali Gente que estou perdido Só eu mesmo meus amigos Isso é demais Aqui ó Rodovialhazinha pequena Mas bacana né Dois ônibus aí Esperando aí os passageiros E a gente aqui registrando para vocês aqui meus amigos Nesta quarta-feira né Quarta-feira hoje Um dia eu nem lembro Falar a verdade A correria é tão grande Que eu já estou até perdendo o rumo Do calendário meus amigos É isso aí Vamos andar um pouquinho aqui Retornando aqui Aqui a rodoviária Como eu disse para vocês Tem uns pontos de táxi aqui na frente Um lugar bacana viu Gostando da cidade Cidadezinha bacana Falar a verdade não conheço Não sei se tem perigo Eu estou dando a minha visão né A impressão que eu estou tendo Mas legal Vai um centrozinho bacana Tudo o que precisa né Isso aí que é importante O que eu falo Um videozinho rápido meus amigos Sempre faço aquele videozinho rápido Mas Com o maior prazer mesmo Coração Para todos vocês Que vocês possam conhecer um pouco Por onde eu estou andando E alguns matar a saudade né Que às vezes já mora Mas acaba matando a saudade né Que maravilha Estrutura rural Construtora Voltando às origens No início do canal Fazia vários videos andando Estava com um tempinho mais Então sempre estava gravando Agora mudou um pouco né Vai fazer o que Tapetes, cortina Bastante coisa Legal né É importante divulgar um pouco A cidade também Para muitos que não conhecem De repente vim conhecer Miracatu Bastante lanchonete Barzinho Restaurante A pessoa vem aqui Não passa fome não Eu tenho que escolher As opções Vamos virar a esquerda Agora é sentido O meu cliente Já faz uns 10 12 minutos Eu acredito que daqui a pouco Ele está chegando Olha Transcontilha Meu Deus Aqui Banco do Brasil Hotel do lado É isso aí meus amigos A gente passeando Juntamente aqui Fazendo a companhia aqui Graças a Deus Mais um dia Mais um vídeo Mais um dia de luta Trabalhando Aconteceu em Deus Lá na frente Vem os dias de glória Não é meus amigos Não é fácil não Aqui do lado esquerdo Meus amigos Do lado esquerdo É o cemitério Cemitério aqui Unidade básica De saúde também Bacana Que lugar E aqui a gente está Próximo da rodovia Tá meus amigos A rodovia está passando Aqui do nosso lado direito Um quarteirão A direita Bicho Reduzida Danada Mosca branca Não gosta de andar devagar Não Bicho Começa a dar uma reduzida Acostumada A velocidade constante Isso aí A casa de carnes Bacana que aqui Não é açougue Meus amigos É o que eu falo Tipo interior Interior lá onde eu ia Do São Paulo Era casa de carne Tinha açougue Aqui é a mesma coisa Que bacana Espeitinho do Tião Olha que maravilha É isso aí meus amigos Agradecer a todos Pela companhia mesmo Muito obrigado aí De coração A cada um de vocês Que acompanha os vídeos aí Que está sempre Curtindo Compartilhando Deixando aquele comentário Muito obrigado mesmo Meus amigos É bem corrido Às vezes não consigo Responder os comentários Mas estou lendo Estou deixando aquele coraçãozinho Nas horas vagas Eu pego e vejo todos E só agradecer Meus amigos Só agradecer a vocês E a Deus aí Pela oportunidade De estar trabalhando No nosso dia a dia Em busca dos nossos sonhos Dos nossos objetivos Meus amigos Peço que Deus abençoe A todos A família de todos vocês Proteja de todo mal Meus amigos Todo mal mesmo E é isso aí Então é isso aí Mais um videozinho Um vídeo rápido Vamos ver se eu consigo Filmar voltando Para Itanhaém De repente Se der tudo certo A gente vai filmar E aquilo lá Só agradecer mesmo Muito obrigado Agradecer de coração A todos Desejar uma excelente semana O resto de semana Quinta, sexta E estamos juntos Meus amigos Estamos juntos E misturados E até o próximo vídeo Meus amigos Sabe por quê? Porque aqui de Miracatu Eu vou ter que trabalhar Agora Conversar com o meu cliente Vai dar tudo certo E quem sabe Vender mais alguma coisa Então Devido a tudo isso Eu sou obrigado a falar Eu fui